Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras, No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, Jamais entrarão no meu descanso. Hebreus capítulo 4, versos de 1 a 5 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.